Suas tias não precisam de mais nenhuma? Ah, não, Harvey. Elas têm bastante. Nada nunca é fácil, né? Não, Harvey. Unidunite salamemingue. Qual lado devo escolher? Leste ou oeste? Onde será que vai ser? Unidunite salamemingue. O que é isso? Não haverá colheita de maçãs pra você, querida. O que é isso? 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 O que é isso?